Música Olá, bom dia pra você, são 10 horas, o Boletim Tempo, manhã desta segunda-feira, começa agora. Um detento do Compagio morreu depois de ter um ataque cardíaco dentro da cela. A repórter Priscila Mello tem as informações. O detento foi identificado como Roberto Gomes Trindade, de 25 anos. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, ele passou mal por volta das 6 da noite deste domingo e os presos que estavam na mesma cela ainda pediram ajuda, mas quando ele chegou na enfermaria, não estava mais reagindo. A SEAP ainda informou que o detento não apresentava hematomas ou sinais de violência e segundo o IML, a causa da morte foi infarto. Volto com você ao estúdio. Reviravolta, um corpo esquartejado e reconhecido pela família como de uma adolescente de 13 anos na Britânia, não era dela. A jovem foi encontrada em um hotel no centro da capital. Agora a polícia trabalha para identificar a possível vítima. A família havia reconhecido o corpo no sábado e já havia feito um pedido de teste de DNA. Segundo o tio da vítima, uma cicatriz na perna da adolescente foi o motivo para a confusão. E a gente foi ao IML e viu a cicatriz na perna, que é a característica da pintura nas unhas, né? Aí desesperamos, né? E a gente teve que ter 90%, porque não tinha cabeça, não tinha os braços, né? Só assim o tronco e uma perna. E nessa perna tinha a cicatriz, né? E a gente deduziu que seria ela, né? 90%. E a gente aguardou, a gente solicitou o exame de DNA, para ter 100% que seria o corrodeamento sublime. Mas graças a Deus que não é, né? A adolescente de 13 anos foi encontrada em um hotel no centro da cidade depois de uma ligação. Ela estava desaparecida desde a última segunda-feira. A jovem estava acompanhada de quatro homens. Três maiores de idade e um menor. O jeito que eles, os quatro, né? Aliás, de cinco até ela mesma, não estava em si em consciência. Com certeza ter consumido, não posso afirmar assim, só o exame, né? Mas em dúzia que eles consumiram o atorpecente. Ela ainda disse que tinha um relacionamento com um dos homens e que por isso foi até o hotel. Mas a família suspeita que ela seja usuária de drogas. O corpo da mulher esquartejada na última quarta-feira segue sem identificação. O corpo do cantor Melvino Júnior foi enterrado com as balas e por isso teve que ser exumado. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Bom dia, Priscila. É isso mesmo. Pouco mais de um mês de ter sido enterrado aqui no cemitério Itarumã, o corpo do cantor Melvino de Jesus Júnior, o vocalista da Júnior Ibanda, que está sendo exumado pela polícia civil. De acordo com o delegado Juan Valério, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o procedimento está sendo feito para uma perícia complementar, porque o cantor foi enterrado com os projéteis alojados ainda no corpo dele. Foi necessário fazer, de acordo com a análise juntamente com a equipe, uma perícia complementar. Surgiu algumas informações durante o inquérito, então se faz necessário até para que não tenha nenhum tipo de problema ou vício no nosso inquérito, bem como as informações que já temos. Para quem recorda aí a história, o cantor Melvino de Jesus Júnior foi executado no dia 29 de abril lá no município de Codajás, no interior do Amazonas. E a família fez o traslado do corpo e fez todos os procedimentos aí em uma funerária particular e o corpo não foi levado ao IML e por isso não foi feito os procedimentos aí judiciários da polícia civil. E o corpo será exumado na manhã desta segunda-feira para uma perícia complementar. Nós estamos acompanhando este caso e mais informações daqui a pouco na programação do Agora e a cobertura completa da morte do cantor Júnior Ibanda e da exumação do corpo, né? Como estão as investigações a partir das 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Um homem identificado como Gabriel Alencar, de 23 anos, foi detido depois de bater com o carro dele, uma BMW, contra uma moto e mais dois carros. O acidente foi por volta de 1h30 da madrugada de hoje, na Avenida Constantino Neres, zona centro-sul de Manaus. O motociclista César Leite, de 42 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a PM, o motorista da BMW apresentava sinais de embriaguez e dirigia em alta velocidade. Ele foi levado ao 12º Jeep, onde foi autuado e em seguida liberado depois de pagar fiança. Na Zona Leste, no Jorge Teixeira, um homem foi morto a golpes de terçado depois de ter saído para beber com amigos. O repórter Alisson Mota traz as informações. É isso mesmo. O pedreiro Wilson Vaz da Silva, de 33 anos, foi morto com golpes de terçado em frente a um salão de beleza. O crime foi no Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital, na manhã deste domingo. Segundo a mãe da vítima, por volta das 3h da manhã, o homem ligou para avisar que estava bebendo com amigos, mas que voltaria cedo para casa, o que não aconteceu. E assim que amanheceu, exatamente às 7h da manhã, ela recebeu a notícia de que ele havia morrido. Testemunhas que estavam no local afirmaram que o Wilson ainda tentou fugir, mas conseguiu aí ser alcançado pelo suspeito. Ainda segundo informações da mãe da vítima, o Wilson não tinha rixa com ninguém e não tinha o costume de se meter em confusão. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Eu volto com você ao estúdio. E o domingo de sol deixou a Ponta Negra movimentada. Muitas pessoas aproveitaram a alta temperatura para se refrescar na praia. Praia da Ponta Negra, um dos cartões postais mais conhecidos de Manaus. Neste domingo, estava lotada. Sol maravilhoso, água uma delícia, show de bola. Pois é, e foi nessa tentativa de fugir do sol que a dona Riquele veio até a praia com a família. E pra gente matar um pouco do calor que tá fazendo na cidade, refrescar, tomar um banho, sair de casa, sair da rotina. É uma boa opção. É uma boa opção. Se a praia estava boa para os banhistas, imagina para os comerciantes. Quando chega o verão, a tendência é melhorar muito. O calor, o pessoal vem mesmo pra tomar gelada e outras coisas mais. Aí o lucro é bem maior. É, a gente espera isso aí, né? Mas os banhistas precisam tomar alguns cuidados. O consumo de bebida alcoólica em excesso antes de entrar na água, por exemplo, pode ser fatal. A pessoa quando ela bebe, ela acaba perdendo um pouco a noção do perigo. E aí ela acaba se arriscando mais e realmente é quando acontecem as ocorrências. Famílias com crianças também devem seguir algumas recomendações. Além do risco de afogamento, quando os pais tiram a atenção dos filhos, todo fim de semana nós temos aqui uma média de 7 a 10 crianças perdidas. É uma das dicas que eu deixo aí para os pais que redobrem a atenção para com as crianças. Pois é, e com o termômetro marcando 37 graus, vale tudo. Até sentar no meio da rua para aproveitar a sombra das árvores. E no fim de semana, a Marinha do Brasil comemorou 152 anos da Batalha do Riachuelo. Navios e helicópteros foram abertos para a visitação. Quem veio até a Ponta Negra neste domingo ficou surpreso com um helicóptero no estacionamento. Nós viemos caminhar, eu e minha família. Aí quando a gente viu o helicóptero parando, descendo aqui, a gente terminou de caminhar e veio tirar umas fotos e tudo mais, conhecer como é por dentro. A aeronave faz parte de uma exposição que tem como objetivo ensinar o público sobre o trabalho da Marinha. Divulgar o nosso trabalho, a importância, que é uma região aqui extremamente estratégica. Então, não só divulgar, mas aumentar os laços entre a população. A gente sempre trabalha muito com isso aqui. No centro da cidade, a fila de espera para conhecer o navio Amapá era grande. Seu Fábio veio conferir de perto a novidade. Já tinha visto um barco desse tipo? Não, não, não. Só pela TV mesmo, né? Aí estão ouvindo, conferir hoje, né? Dá uma olhada ver como é que é. E o navio atraiu gente de todas as idades. A Júlia, de 9 anos, veio conhecer a embarcação com a mãe. Eu chamo mais a atenção daqui, que eu gostei porque aqui é onde aparece, onde se diz navio. Tu nunca tinha visto? Não, esse navio não, já vi outros. E agora o futebol em um jogo emocionante. O Manaus Futebol Clube conquistou o primeiro título do Barezão em cima do Nacional. Um jogo das torcidas, que tomaram apenas um lado da Arena da Amazônia. A mais agitada era a do Nacional. E bem atrás do gol, ficaram os barulhentos torcedores do Manaus Futebol Clube. Quanto? 2x1 para o Nacional. 2x1. Mano, o jogo vai ser 2x0 o Manaus, tá ligado? O Napão vai fazer o segundo gol. Bem diferentes em história e tradição, dentro de campo, os dois times começavam a escrever uma nova página no futebol amazonense. E com o peso da camisa e maior torcida, o Nacional começou melhor. Afinal, o Leão da Vila tinha perdido a primeira partida. E parecia que a tarde de sábado seria de festa para os nacionalinos. Logo, aos 10 minutos, Peter cai na área e Ivan da Silva Guimarães marca pênalti. Alexandro bate no lado esquerdo, mas a bola vai na trave. No futebol, quem não faz leva. A máxima veio minutos depois do Nassa perder o pênalti. Falta na intermediária para o Gavião do Norte. Negueba cobrou e o goleiro Marcelo Valverde falhou feio. Gol do Manaus. O Nacional tentou reagir, mas o goleiro Jonathan estava em tarde inspirada e fez bela defesa. E o primeiro tempo terminou com o Gavião do Norte na frente. Precisando do resultado, o Nassa foi para cima na segunda etapa. E logo, aos 5 minutos, assustou com Charles, mas Jonathan fez outra bela defesa. Depois foi a vez de Alex Sandro arriscar nessa cobrança de falta. O goleiro do Gavião do Norte deu um tapinha e a bola ainda resvalou no travessão. Se de um lado Jonathan estava inspirado, o goleiro nacionalino não estava com a mesma sorte. Nessa jogada, Valverde sofreu falta, mas o lance ocasionou uma confusão e quase deu briga entre os jogadores. O Manaus teve pouquíssimas chances de gol na segunda etapa. Na melhor jogada para ampliar o placar, o time desperdiçou. Quem não desperdiçou foi Jefferson Siqueira, que aproveitou a bola na área e fez de cabeça já nos acréscimos, aos 47 da etapa final. O empate em 1x1 marcava uma nova página no futebol amazonense. E quando o árbitro apitou o final da partida, jogadores e torcedores da jovem torcida do Manaus Futebol Clube fizeram a festa no jogo mais importante do time, que tem apenas 4 anos. Fundado em 2013, o Manaus Futebol Clube chegou pela primeira vez à final estadual. Hoje, o caçula do futebol local fez história ao se consagrar campeão amazonense em cima do tradicional nacional aqui na Arena da Amazônia. O time pequeno no futebol local tem um grande comandante, a Derbaulana, que conseguiu a terceira melhor campanha na competição e derrubou o faste na semifinal. Foi ovacionado pelos jogadores e pela torcida. Agora é mais um título de um ultrapassado em cima dos inteligentes. Festa do Gavião do Norte na Arena da Amazônia. Além do título, o time garantiu vaga na Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Parabéns ao Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho